Bem-vindos a este vídeo informativo sobre a púrpura trombocitopênica idiopática, uma condição médica que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, vamos explorar o que é a PTI, suas causas, sintomas, diagnóstico e opções de tratamento. Além disso, discutiremos como as pessoas com PTI podem levar uma vida saudável e ativa, apesar dos desafios que essa condição pode apresentar. Vamos começar nossa jornada para entender melhor a púrpura trombocitopênica idiopática. O que é a púrpura trombocitopênica idiopática, PTI? A púrpura trombocitopênica idiopática, ou PTI, é uma condição médica na qual o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente as plaquetas sanguíneas, diminuindo a contagem de plaquetas no sangue. As plaquetas são células sanguíneas essenciais para a coagulação e a hemostasia, e quando sua contagem está baixa, isso pode levar a hemorragias excessivas. Causas da PTI 2 pontos A causa exata da PTI é desconhecida, daí o termo idiopática. Acredita-se que seja uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico confunde as plaquetas com invasores e as ataca. Fatores genéticos e ambientais podem desempenhar um papel na predisposição para a PTI. Sintomas da PTI Os sintomas da PTI podem variar de leves a graves e incluem petequias, pequenas manchas vermelhas na pele, equimoses, hematomas, sangramento nas gengivas e nariz, menstruações intensas, entre outros. Em casos mais graves, podem ocorrer hemorragias internas. Diagnóstico O diagnóstico da PTI envolve uma série de exames de sangue para avaliar a contagem de plaquetas e a função plaquetária. Outros testes podem ser realizados para excluir outras causas de baixa contagem de plaquetas. Tratamento O tratamento da PTI depende da gravidade dos sintomas. Em casos leves, nenhum tratamento específico pode ser necessário. Mas em situações mais graves, podem ser prescritos medicamentos para elevar a contagem de plaquetas ou suprimir o sistema imunológico. Em casos extremos, pode ser considerada a remoção do baço, esplenectomia, para interromper a destruição das plaquetas. Em resumo, a púrpura trombocitopênica idiopática é uma condição complexa que afeta a contagem de plaquetas no sangue e pode resultar em sintomas significativos. No entanto, com diagnóstico e tratamento adequados, muitas pessoas com PTI podem levar uma vida saudável e ativa. É importante lembrar que, se você ou alguém que você conhece apresentar sintomas semelhantes à PTI, é fundamental procurar um médico para obter orientação e cuidados adequados. Com a conscientização e o apoio adequados, é possível gerenciar essa condição e viver uma vida plena. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e tenha ajudado a esclarecer as principais questões sobre a púrpura trombocitopênica idiopática. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo informativo sobre saúde. Obrigado por assistir!